Música Fala galerinha, está começando mais um Mundo Como Fazer Para você que não me conhece, meu nome é Fernando E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho É só clicar lá que você se inscreve E aí galerinha, tudo bem com vocês? Fazendo muitos bebês de casa? Então galerinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma fonte de água caseira Aí você pode usar esse projeto, esse trabalho de física que o professor pede aí na escola Beleza? Vamos ver agora os materiais que vamos usar e depois vamos no primeiro passo, ok? Vamos lá Então galerinha, os materiais que vamos usar são esses Uma bexiga, um canudinho de suco, uma cola quente Vamos usar também uma chave Philips A ponta é o Philips, que é a estrelinha, está vendo? E uma garrafinha de água Uma garrafinha pet aí de água, ok? É só isso, vamos lá para o primeiro passo Primeiro passo pessoal, eu vou pegar a garrafinha de água Depois eu vou pegar o canudinho, vou colocar aqui, vamos medir Bem aqui na curva, você marca com o dedo Coloca o dedo aqui, depois pega a chave Philips e faz um furo aqui Alarga esse furo, depois só colocar o canudinho aqui dentro Ainda está apertado, você alarga mais até o canudinho entrar, ok? Depois pessoal ter furado aqui a garrafa, você vai pegar o canudinho Colocar lá dentro, até aqui na curva, o que faz o canudinho Vamos pegar a cola quente agora e colocar aqui em volta Para quando a gente colocar a água aqui dentro, não sai a água Beleza? O próximo passo aqui pessoal, vamos encher a garrafinha de água Encher aqui ela de água E depois vamos no próximo passo já, beleza? Olha lá, tem onde que eu enchei Até o canudinho mais ou menos Beleza? Aí pessoal, está praticamente pronto né? Eu coloquei uma tinta azul aqui para poder ficar dessa cor aqui E poder enxergar melhor a água caindo Coloquei uma tapuera aqui embaixo, beleza? Agora vamos pegar a bexiga, encher ela e colocar aqui em cima, ok? Você também pessoal, pode estar usando sua criatividade Aqui eu peguei um brinquedo aqui do meu filho Aí eu fiz um furo com uma caneta aqui na parte de trás Atravesei aqui na boca mais ou menos Aí eu vou colocar aqui ó Vou encaixar ele aqui, vai ficar aqui mais ou menos Aí você usa sua criatividade aí Vocês podem colocar dentro de uma caixa aqui para esconder isso aqui E colocar aqui uma cabeça de leão ou também um golfinho Sei lá, use sua criatividade aí Que ele está fazendo um projeto bem legal, beleza? Aí pessoal, já enchei a bexiga Agora tem que dar um jeito de colocar aqui né? A parte de cima aqui da garrafa Vou pegar aqui, puxar Abrir bem E colocar aqui ó Quando sair o ar Aí vai sair aqui a água Vou soltar aqui que ele está abrilhado Deixa eu virar aqui Liberar o ar Aí começa a sair a água Aí ó Tá vendo pessoal? O ar aqui está fazendo a pressão Para baixo E a água Sai aqui no bico A lógica aqui é bem simples, bem plástico O ar que está aqui dentro Faz a pressão Empurrando Para baixo E a água sai por onde? Por outro lugar que dá para sair Que é pelo canudinho Então com a pressão Vindo do ar aqui Forçando a água para baixo Ele sai pelo canudinho Bem simples Bem fácil de fazer Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Já dá um joinha aqui embaixo Compartilha com seu colega Se você não é inscrito também Já aproveita para se inscrever Com o tozinho vermelho Qualquer dúvida É só perguntar aqui nos comentários Lá embaixo Lá no final Pergunta se tiver alguma dúvida Do vídeo E até a próxima Fui! Fui!